Muitos padres marcaram época em nossa cidade. Foram personalidades que tiveram uma vida bastante agitada, circulando por diversos países antes e depois de sua passagem por aqui. Mas teve um deles, além de ter sido responsável por exorcismos, ainda obteve autorização do Vaticano para se casar. O episódio de hoje tratará de parte da biografia do conhecidíssimo Padre Beno Wagner, um religioso e professor gaúcho que cruzou o mundo, amassou o barro vermelho e prestou assistência à colônia japonesa na região. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica! Beno Wagner nasceu em 23 de janeiro de 1922 na localidade denominada Picada Francesa, no município de Itacoara, no Rio Grande do Sul. Era filho de Maria Madalena Schmitt e Jacobi Ferdinando Wagner, ambos descendentes de alemães. Em 1935, com 13 anos de idade, seus pais o levaram para o então pontifício Ateneu Cristo Rei, na cidade de São Leopoldo, onde foi orientado pelos mestres jesuítas da Companhia de Jesus. Frequentou o ensino regular e os cursos de literatura de línguas estrangeiras. Em 28 de fevereiro de 1941, aos 19 anos de idade, Beno Wagner foi admitido na mesma Companhia de Jesus, vindo a emitir seus primeiros votos nessa mesma congregação, quase um ano depois. No início de 1945, ele iniciou o curso de filosofia na mesma localidade, vindo a concluí-lo em março de 1948. Naquele mesmo ano, juntamente com colegas missionários, Beno Wagner foi para Tóquio, no Japão, onde cursou dois anos de língua e culturas asiáticas na Universidade Sofia, uma instituição de ensino superior privada e católica fundada em 1913 por jesuítas e que recebe alunos de diversos países. Beno também fez mais dois anos de estágios em diversos estabelecimentos de ensino na Terra do Sol Nascente. Ao que tudo indica, ele e seus amigos foram os primeiros brasileiros a obterem autorização para viajar ao Japão após a Segunda Guerra Mundial. Após atuar como missionário no Japão, onde se aperfeiçoou nos idiomas do inglês e japonês, Beno voltou ao Brasil em março de 1951. Na sequência, estudou teologia no Colégio Cristo Rei, ainda em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Durante este período, escreveu diversos artigos em português e alemão, relatando suas experiências no Japão. Na época, o religioso já tinha boas noções dos idiomas de grego, hebraico, alemão, japonês, inglês, francês e até espanhol. Em dezembro de 1953, Beno Wagner recebeu a ordenação sacerdotal das mãos de Dom Vicente Scherer, a ser bispo de Porto Alegre. No primeiro semestre de 1954, ele esteve em Curitiba, junto de amigos jesuítas participando dos preparativos para a criação do Colégio Nossa Senhora Medianeira na capital paranaense, por iniciativa da Companhia de Jesus. A sua inauguração oficial aconteceu três anos depois, no dia 24 de fevereiro de 1957. Em seguida, Beno Wagner viajou pelo norte do Paraná, onde a Companhia de Jesus estava pleiteando a administração de uma nova paróquia na cidade de Maringá. Foi nesse contexto que escreveu o artigo intitulado Pelas Estradas Poerentas do Paraná. Em agosto de 1954, o religioso foi para a Alemanha, onde realizou estudos superiores em psicologia e pastoral na cidade de Mönster. No mês de agosto de 1955, Beno Wagner regressa ao Brasil e segue para Maringá, a fim de atuar como padre com ênfase à assistência social e religiosa as numerosas famílias japonesas que habitavam a região. Na oportunidade, foi bem recebido pelo padre alemão João Jansen, então paroco da paróquia Nossa Senhora da Glória. Com a transferência do padre Jansen para Astorga em setembro daquele ano, Beno Wagner passou a atuar como paroco dessa mesma paróquia, permanecendo no cargo por apenas dois meses, até novembro de 1955. Foi sua primeira experiência paroquial. A sua atuação teve como coadjutores os padres jesuítas Oswaldo Pedro Rambo e Bruno Pedro Rabuski, que tinham como missão atender as 25 capelas que compunham a paróquia Nossa Senhora da Glória na época. Depois, o padre Beno Wagner foi transferido para a paróquia São José Operário, onde passou a ocupar o cargo de paroco até o início de 1957. A paróquia São José Operário havia sido criada em 14 de agosto de 1954, por Dom Geraldo de Proença Sigô, bispo diocesano de Jacarezinho, tendo os jesuítas como seus administradores. Como destacado, o propósito da Companhia de Jesus era criar em Maringá um centro de assistência social e religiosa às numerosas famílias japonesas que vinham se estabelecendo na cidade. Naquele período, a paróquia São José Operário abrangia a área da cidade onde residia grande parte dos membros da colônia japonesa, onde também estavam instaladas duas de suas entidades representativas, a Associação dos Japoneses de Maringá e a Sociedade Cultural e Esportiva de Maringá, a SOSEMA, que em dezembro de 1972 se fundiriam para formar a atual Associação Cultural e Esportiva de Maringá, a conhecida Assema. Durante sua permanência em Maringá, o padre Beno foi diversas vezes prestar assistência à Colônia Esperança, onde o seu amigo Frei Graciano Droisler, dedicado ao apóstolo franciscano, desenvolvia uma esplêndida obra colonizadora, principalmente entre os católicos provindos de Nagasaki, no Japão. Na mesma época, Beno também prestava assistência ao núcleo nipônico residente em Floresta, então distrito do município de Maringá. Importante salientar que na década de 1950, a região ainda era servida por precárias estradas de terras, o que dificultava muito o trânsito de veículos. De acordo com relatos do padre Beno, foi ele quem entrou em contato com a Congregação das Missionárias do Santo Nome de Maria na Alemanha, convidando religiosos daquela instituição para virem em Maringá instalar uma escola. Ele já as havia conhecido durante suas viagens para a Europa. As seis primeiras irmãs chegariam em Maringá em junho de 1956, onde fundariam a escola Santo Inácio, precursora do atual Colégio Santo Inácio. De acordo com relatos de Beno Wagner, o terreno original da escola foi doado por Enio Pepino, sócio-proprietário da Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Limitada, conhecida pela sigla Sinop. Em julho de 1956, Beno Wagner deu início ao ciclo de eventos de inauguração da Sede da Juventude, da Vila Operária e da Casa das Irmãs. Como paroco da São José Operário, Beno Wagner também colaborou nos esforços de manutenção e ampliação da Santa Casa de Maringá, instalada dentro do território de sua paróquia. O religioso também prestou assistência à colônia japonesa na região do atual município de Oubiratã. A Sinop havia começado a desbravar e colonizar a região em 1954. Mensalmente, o padre viajava no avião de propriedade daquela empresa colonizadora para atender aos fiéis católicos de lá. Por sugestão de padre Beno, a Sinop destinou uma área de 40 alqueires para a constituição de um centro de apoio aos imigrantes japoneses, que foi denominada de Colônia Santo Inácio. Derrubada a mata e feita a queimada, o empreendimento teve início ainda em 1956. De acordo com relatos de Beno Wagner, a província dos jesuítas decretou constituir nessa área uma lavoura de café para o seu sustento próprio. Beno divergiu dessa decisão, criando um conflito de interesses. A decisão da província acabou prevalecendo e a colônia Santo Inácio de Oubiratã virou uma fazenda dos jesuítas. Mais tarde, a área foi loteada e vendida. Beno Wagner relata em seu livro Maringá Cidade Canção, Volta às Raízes, que em meados de 1956 recebeu uma carta da sede da Companhia de Jesus em Roma, que declarava que ele tinha feito indevida apropriação de terras e que estava removido de seu cargo, determinando que ele voltasse de imediato para o Japão. Sentindo-se injustiçado, o padre acatou a decisão e desligou-se da paróquia São José Operário em janeiro de 1957, sendo substituído como paroco pelo padre Oswaldo Pedro Rambo, também jesuíta. Interessante registrar que, apesar da diocese de Maringá ter sido criada em fevereiro de 1956, Dom Jaime Luiz Coelho, seu primeiro bispo, somente iria tomar posse em março do ano seguinte, depois da partida do padre Beno para o Japão. Neste mesmo livro de memórias, Beno Wagner relata exorcismos que teria realizado na região da Estrada Guaiapó. Famílias o haviam procurado para que apaziguasse espíritos malignos que estariam causando estranhos barulhos em algumas residências. Não há muitos detalhes sobre esses incidentes supostamente sobrenaturais. Em junho de 1958, por ocasião das comemorações do cinquentenário do início da imigração japonesa para o Brasil, Dom Jaime criou em Maringá a Missão Católica Nipo Brasileira. Em novembro daquele ano, chegaria à cidade o padre japonês Miguel Yoshimi Kimura, que deu continuidade ao legado deixado pelo padre Beno Wagner na assistência espiritual às famílias da colônia japonesa. Cumprindo a determinação de seus superiores, Beno Wagner chegou de volta ao Japão em março de 1957, quando se apresentou em Tóquio ao provincial da ordem Padre Pedro Arrupe, que o nomeou vigário da cidade de Onoda, no sul do Japão. Lá, o padre viabilizou a construção de um jardim de infância num bairro denominado Takashiro. Com 40 anos de idade, após cinco anos como paroco em Onoda, Beno apaixonou-se pela catequista Teruio Suzukawa. A partir de então, Beno e Teruio dariam início a uma nova vida, mas dessa vez no Brasil. Ao sair sozinho do Japão, Beno visitou amigos na Alemanha, depois viajou para o Brasil para receber Teruio no Porto de Santos. Em maio de 1962, Teruio se registrou no Consulado Geral do Brasil, na cidade japonesa de Kobe. Contava 35 anos de idade e estava grávida da primeira filha. Ela encontraria o amado dois meses depois, em solo brasileiro. Então, Beno e Teruio foram residir em Mafra, interior de Santa Catarina. Beno havia sido encarregado pelos bispos do Japão para fundar uma cooperativa e adquirir terras naquele município, onde seriam assentados imigrantes japoneses. Após o nascimento da primeira filha, Beno Wagner pediu demissão da Companhia de Jesus, sendo dispensado em março de 1964. Contudo, somente em 25 de fevereiro de 1970, a sua laicização seria concedida. Em 1965, Beno, a esposa e sua filha transferiram residência para Curitiba. O casamento civil do casal foi realizado na capital do estado em 1967. No final daquele ano, nasceu o segundo filho do casal. Em dezembro de 1968, Beno enviou uma carta ao Papa Paulo VI pedindo autorização para o seu casamento religioso. O Conselho Vaticano II, realizado entre outubro de 1962 e dezembro de 1965, já havia liberado o casamento dos padres católicos em determinadas circunstâncias e com as devidas dispensas. Desde 1965, no mundo todo, já havia cerca de 100 mil padres católicos que optaram pelo matrimônio. Em 1969, Beno estaria desempregado com esposa e dois filhos pequenos. Aproveitou a situação para normatizar seus créditos universitários e frequentar durante três anos os cursos de História e Sociologia na Universidade de São Paulo. Após seu retorno a Curitiba, estabeleceu-se como vendedora a domicílio da Enciclopédia Barça. Foi nessa circunstância que esteve de volta a Maringá, onde se encontrou com o professor Heráclito Santana, à época diretor do Colégio Vital Brasil, que lhe ofereceu trabalho como professor. A mãe do professor Heráclito havia sido cozinheira do padre Beno, quando este era paroco na paróquia São José Operário, nos anos de 1950. De volta a Maringá, agora com esposa e filhos, Beno ministrou aulas nos colégios Vital Brasil e Gastão Vidigal. Ainda em 1969, Cati Suso Fujiwara, presidente da ASEMA, entidade que mantinha a escola mista São José, convidou Beno para assumir a direção daquele estabelecimento de ensino. Sua esposa Teruio, então já conhecida como Tereza, que havia cursado teologia em nível superior no Japão, também foi convidada para ser professora de língua japonesa na escola. Naquela época, além da escola matriz situada na rua Evaristo da Veiga, na Zona 7, havia uma unidade filial situada na rua Joaquim Nabuco, na Zona 4, onde era ofertado o curso pré-escolar. Em julho de 1969, nasceu o terceiro filho de Teruio e Beno. Quando Beno assumiu a direção da escola mista São José, o estabelecimento era apenas uma pequena instituição de ensino fundamental, que também oferecia o curso de língua japonesa à parte. Empoçado da direção, logo teve a ideia de transformá-la em uma escola técnica. No Conselho Estadual de Educação, Beno propôs e conseguiu a mudança do nome de escola mista São José para Centro Técnico Educacional São José, com os cursos a nível técnico, de quatro anos em eletrônica e eletrotécnica. Após receber autorização do Vaticano, Beno e Teruio se casariam em abril de 1970. A cerimônia religiosa foi celebrada pelo bispo Dom Jaime Luiz Coelho em sua capela particular, localizada na residência episcopal, então situada na rua Lopes Trovão, na Zona 4. Em 1970, Beno Wagner exerceu a presidência da Associação de Professores de Maringá. Durante a década de 1970, sua esposa Teruio tocava órgão durante as missas na Catedral, no período em que o padre Cisnei Luiz Anettini era o pároco. Além disso, de 1970 a 1974, concomitantemente às suas atividades no Centro Técnico Educacional São José, Beno Wagner lecionou a disciplina de estudos sociais no Colégio Técnico Comercial de Maringá. Também lecionou a disciplina de estudos de problemas brasileiros na Universidade Estadual de Maringá. Em 1978, o Centro Técnico Educacional São José já estava em pleno funcionamento, ofertando os cursos técnicos de eletrônica, eletrotécnica e eletricidade em nível técnico. O curso preparatório para o vestibular já estava em fase de implantação. Devido a problemas de saúde e a frustração do plano de transformar a instituição em uma faculdade, Beno Wagner, então com 56 anos de idade, decidiu deixar Maringá e passar a residir em Curitiba com a esposa e os filhos. Em outubro de 1980, quando da inauguração da nova sede da Acema, situada na Avenida Kakogawa, teve início um processo de venda dos imóveis de sua antiga sede. Foi assim que o campo de beisebol, por exemplo, foi ocupado pelo Jardim Acema. As instalações do Centro Técnico Educacional São José passaram a ser ocupadas sucessivamente pelo Colégio Poli, Colégio Grambel e, finalmente, pelo Colégio Interação, que se mantém em atividade. Para ocupar a lacuna criada com o fim do curso de língua japonesa do Centro Técnico Educacional São José, foi criado em 1982, na UEM, o Instituto de Estudos Japoneses. Em 2000, aos 78 anos de idade, Beno Wagner publicou um livro autobiográfico intitulado Maringá, Cidade Canção, Volta às Raízes Sexto, em que relata suas passagens por Maringá, como já citamos. Beno Wagner faleceu no dia 8 de outubro de 2009, em Curitiba, aos 87 anos de idade, após lutar vários meses contra um câncer de esôfago. Nos últimos anos, administrava uma pousada de sua propriedade, além de publicar livros que contam sua história. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade I. Sua esposa, Terui Wagner, faleceu no dia 3 de dezembro de 2019, aos 92 anos de idade. Seu corpo também está sepultado no mesmo cemitério, em Curitiba. Você conhecia a história de Beno Wagner? Se gostou, curta, comente e compartilhe a mais este vídeo com seus amigos e familiares. A história em tudo que vemos e até a próxima! A história em tudo que vemos e até a próxima! A história em tudo que vemos e até a próxima! A história em tudo que vemos e até a próxima!